E aí me espero no salão, agora pensa aí no casalzão A gente não liga o que o povo diz Quem ama também briga também chega a ser de volta Mas esses casalos dela que toquei pra seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga o que o povo diz Quem ama também briga também chega a ser de volta Mas esses casalos dela que toquei pra seguir Aqui não, aqui é casal raiz Só por dinheiro aqui, cê tem ali a cor Não para é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é reação É o povo que tá só comigo, não reclamando a roupa no chão Céu, bebe, sonho, que é divino E aí me espero no salão, agora pensa aí no casalzão A gente não liga o que o povo diz Quem ama também briga também chega a ser de volta Sabe esses casalos dela que toquei pra seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga o que o povo diz Quem ama também briga também chega a ser de volta Sabe esses casalos dela que toquei pra seguir Aqui não, aqui é casal raiz 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 E aí E aí E aí Obrigado.